Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Te convido a conhecer como é que a gente entrega as samambaia, tá certo? Vocês sabem, a gente faz venda de plantas e aí antes da gente vender a planta, a gente confere como está, se a plantinha está saudável, se tem, se vem com coxonilha, com algum tipo de praga que vai atrapalhar no cultivo de quem está ou vai receber essa planta. Então a gente confere tudo direitinho e eu te convido a conhecer mais o nosso trabalho e a assistir esse vídeo até o final. Chama a vinheta! Então gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que a gente prepara a samambaia para ser entregue para o cliente. Está aqui ó, a samambaia vem, eu estou com três samambaia e aí essa samambaia vai ser entregue para o cliente nosso e aí a gente faz um processo antes de entregar a samambaia, a gente verifica a samambaia, verifica se ela está saudável para o cliente receber uma planta de qualidade sem ter aqueles besourinhos ou coxonilha. Por que Daniel? Porque se você compra um produto e está estragado, você vai reclamar, certo? Se você compra uma plantinha e ela está cheia de coxonilha, vai estragar o teu plantio lá e tem uma coisa, você vai ter vários problemas. Então aqui a gente confere tudo direitinho, já que ela vem no prático, então... Ah, eu vendi a samambaia, eu entrego, a gente não verificar, até mesmo pode você receber a plantinha com vários problemas. Então, o que eu faço, né? A gente pega a samambaia e retira ela do prático, está aqui ó, retira do prático. Lembrando que o prático, gente, é bem complicado você manter, a gente que vende, porque abafa a planta. Então, se você molhar essa plantinha e deixar no prático, você vai perder, ela vai aprudecer essa parte toda de baixo e a gente vai perder a samambaia e vai ter problema no seu cultivo para quem revende igual a gente. Então, se você é revendedor e chegou com a samambaia em casa e deixou no prático, você vai ter problema. Se você comprou sua samambaia também e deixou qualquer plantinha, deixou no prático mais de um dia, você vai ter problema, porque o prático soa e automaticamente ela vai aprudecer a parte daqui, ó, que é essas primeiras folhinhas. Então, para a gente conferir ela, a gente vai tirar ela do prático. Ó, fez a retirada. Ó, está vendo? Ah, como é que a gente confere que essa plantinha está saudável? A gente vem aqui, ó, vou encostar bem pertinho para vocês verem. A planta está bem saudável, está cheio de botãozinho novo vindo. Então, esse é um primeiro sinal que o cliente vai receber a samambaia. Está bem verdinha mesmo. Alguma folhinha quebrada na pontinha, mas é totalmente natural que é o processo de você levar a plantinha todo dia para a venda, trazer de volta e a gente que é vendedor de rua. Então, a gente tem esse pequeno problema. Mas é mínimo. Então, a gente confere, ó. Conferiu. A maioria das vezes eu faço a retirada dessas raízes, mas nem todo cliente gosta. Ele gosta que venha com essas raízes, porque tem produtor de cultivador de plantas que prefere que você não mexa. Então, essas raízes a gente não mexe porque é uma da planta, né? Então, a gente olha, se tiver uma folha seca a gente tira, se não, a gente embala de volta. A gente vai, coloca de volta. E aqui... Está pronta para entregar para o cliente. A gente vai conferir a outra também. Ó, tirou. Lembramos que essa samambaia aqui é americana comum, gente. É samambaia novinha, samambaia com pouco tempo. Ela está no máximo aqui com um ano de cultivo nesse pote. Ó. Lembramos que alguma folhinha, como eu falei para vocês, é natural. A gente já vem aqui e retira essa folha. Quando o cliente receber em casa, ele receber a samambaia. Essas folhinhas, gente, é natural. É o processo que eu te falei, que é do manejo, né? Então, se a gente maneja uma plantinha para um lado e para outro, ela vai ter essas pequenas folhas quebradas. Ó, olhou. Está show de bola. A gente olha a parte da raiz, ó. Tirou a raiz. Ó. Está excelente. Está bem saudável mesmo. Então, vamos colocar no prático de volta. Você já deve estar perguntando, Daniel. Eu já fiz vídeo falando, mas a gente vai falar. Devo adubar ela assim que chegar em casa? Gente, a samambaia vem com adubo. Um fertilizante bom que vai durar um longo tempo, viu? Então, você não precisa se preocupar em querer já adubar ela. Aí também fica em critério seu. Esse adubo que vem nela é válido por três meses. Mas se você quer já de cara adubar também, não tem problema nenhum. Você também vai ter sucesso no teu cultivo, gente. Ó, olhou essa. Ó, está ok. Essa tem mais uma folhinha quebrada. A gente vai e retira. Ó. Olha, de cara, está bem linda mesmo. Não tem problema nenhum. A gente confere. Porque as coxonilhas de cara a gente já vê aqui, ó. Vê aquelas folhinhas que estão brancas. Um processo que você vai ver. A gente cultiva de plantas e sabe de cara. Lembrando também, gente, que as plantinhas que a gente compra de viveiro, que é no caso, ou do Cea Gespe, ela já vem com produto químico nela, que também vai proteger a planta por vários tempos, para não vir coxonilha. Mas tem que conferir antes, direitinho, para poder a planta chegar na pessoa com qualidade. Tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo mais informativo. Opa, balançou aqui, ó. Aí eu sacudindo aqui, balançou. É um vídeo mais informativo. Até você aí que pretende um dia fazer vendas de plantas, lembre disso, de olhar sua plantinha direitinho, para chegar no consumidor um produto de qualidade. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo.